Fala galera, beleza? Meu nome é Diego. Primeiro vídeo do canal, tá? O objetivo do canal é fazer um review das coisas que a gente compra lá fora, principalmente sites como AliExpress, Gearbest, Ebay, Amazon. Então, para esse primeiro vídeo aqui, eu vou estar fazendo um unboxing aqui. Eu sou professor de Taekwondo, de artes marciais, e eu fiz uma compra de um par de luvas e meias de Taekwondo, de aparelhos de proteção para lutas, certo? Eu fiz esse pedido aqui no dia 15 de agosto, tá? Ele tá chegando hoje, né? Hoje é dia 17 de outubro. Demorou um pouquinho aí, uns dois meses, né? Mas, geralmente, o tempo é um pouco menor. Nesse período que a gente teve aí, nas últimas semanas, houve uma greve dos correios, então as encomendas acabaram atrasando um pouco. O produto, no total, foi R$ 71,04. Ele custou R$ 62,77. O produto teve um IOF aí de R$ 4,27. Nesses R$ 66,77, já está incluído o frete também. Então, o total foi R$ 71,04. O produto foi R$ 20,48. Então, a gente vai estar fazendo o unboxing aqui desse par de luvas e meias de proteção de Taekwondo, beleza? Vamos lá e vamos ver como é que vem a qualidade desse produto. Bom, vamos lá, né? Vai ter o unboxing. Tirar essa embalagem. Eu, particularmente, odeio quando recebo encomendas de fora, né? Vou usar um método tranquilo para não rasgar a embalagem. Um método bem cuidadoso para a gente não rasgar a embalagem. Como tudo é uma mercadoria internacional, ganha esse plástico bolha aqui, né? E... Bem embaladinho, protegido, né? Geralmente, produtos como esse, né? Que não tem problema com o impacto, né? Não precisa de tanta proteção assim, né? Mas... Vou aproveitar aqui, bem protegido, né? Vamos... Vamos ver essas coisas aqui. É? Vamos tirar isso daqui, né? Agora sim, né? Tem mais um saco plástico dentro. Esse sim, tá bem... Tá mais embaladinho, né? Direitinho. Vamos começar aqui com um par de luvas, né? É... Está aqui o World Taekwondo Federation, né? Esse símbolo aqui, né? Que é da Federação Mundial do Taekwondo. E... Não tem marca, né? Geralmente, os produtos que são homologados pela Federação de Taekwondo, Eles têm esse símbolo aqui, dizendo que eles podem ser usados em competições oficiais, né? Como isso é fácil de colocar, porque a pessoa pode colocar esse símbolo em qualquer produto, né? Então, não necessariamente esse produto aqui é homologado, mas... Não é o que eu estou buscando no momento. Estou buscando só um produto que venha proteger, né? Para competições menores, para treinos na academia, então, já é o suficiente. Tiramos as luvas. Bom, aparentemente, o material é muito bom. Vou tirar aqui. Eu pedi no tamanho que eu espero que seja o meu tamanho, né? Eu tenho uma mão pequena, então, seja proporcional. Vou tentar colocar aqui. Inicialmente está tranquilo. Encaixando, encaixou direitinho aqui minha mão, meus dedos estão confortáveis. Coloquei aqui o velcro, né? De proteção. Colocando aqui o segundo velcro. E... Material muito bom, gente. O valor que a gente pediu, olha... Muito bom mesmo. Bem resistente, bem tranquilo. Ótimo de... Segurado, de confortável por dentro. Bem legal. Agora, vamos para as meias, né? A proteção dos pés. Bem, vamos fazer aqui o unboxing da meia, né? Proteção para os pés. Vamos fazer aqui o diálogo. Vamos fazer aqui o diálogo. Vamos fazer aqui o plástico. Muito bem falado, né? O produto, aparentemente, muito bom, gente. Eu não estava querendo usar o meu pé, né? Para poder fazer esse teste, mas... Eu acho que tem que testar o produto com tudo, né? E eu acabei de sair de um treino de taekwondo, como vocês podem ver, eu estou com a calça. Eu dei aula hoje, né? Então eu vou testar aqui. É, não reparo o meu pé. Muito feio. Ah, mas o meu canal não é de beleza, nem de estética. Então, não é algo que eu me preocupo nesse momento. Opa, o dedo foi para o bagar errado. É um pouquinho chato de colocar, mas... Isso aí não é exclusividade desse kit aqui, não. Tá toda a meia do taekwondo, ela... Ela tem um encaixe para cada dedo aqui na ponta. E exige um pouco de... De cuidado para você poder... Poder colocar, tá? Colocado. Meu Deus. Encaixaram. Vou colocar aqui... O primeiro velcro aqui embaixo. São dois velcro, né? Esse primeiro que se prende. Aqui o planuzelo. E o outro que joga por cima. Bom... Tá bem confortável, sabe? Essa parte aqui aparentemente protege. Muito bem. Mais uma vez, não repare na cor dos meus pés. Como tava a caráter, resolvi gravar o vídeo a caráter. Então... Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Muito confortável. O material muito bem produzido. As costuras. Essa parte emborrachada aqui. A proteção. Bem acolchoada. Resistente. Pra quando você levar o impacto. Ou você for chutar alguém. Você... Acabar chutando um cotovelo. Um joelho. Uma canela. Pra você diminuir um pouco, né? A dor. Diminuir um pouco o risco de lesão. E... Tá muito bem confortável. Essa outra parte aqui de baixo, tá, gente? Isso aqui é uma tornozeleira que eu já tô usando. Ortopédica. Mas... Eu resolvi colocar por cima justamente pra saber se ela ia se adequar mesmo com isso. Tá bem legal, pessoal. Olha, material... Simplesmente... Perfeito. Perfeito mesmo. Então, pessoal. É... Só pra finalizar aqui. Como vocês podem ter visto, né? O material é muito bom, tá? É... Eu vou fazer uma rápida pesquisa aqui pra vocês derem uma olhada em quanto custa esses produtos. Quanto custa esse produto aqui no Brasil. Tá? Eu vou pesquisar... É... Uma marca brasileira, né? Chamada Sul Sport, né? Que é um... Eles produzem aqui. É feito no Brasil. E eu vou pesquisar só a luva. Só a luva aqui pra vocês terem uma ideia. Tá? Eu tô indo aqui na parte de... Produtos. Taekwondo. É... Descer aqui. Eu vou na parte de luvas. Se vocês derem uma olhada, o material não é tão bom quanto esse. Eu digo porque eu tenho uma luva dessa na Sul Sport. Eu comprei há quase um ano. E dá uma olhada no valor. E dá uma olhada no valor. 82 reais. Só a luva. Somente a luva custa 82 reais. É inacreditável. E não tem a qualidade que essa... Que esse daqui tem. Eu garanto pra vocês que não tem. O material não é tão bom quanto esse. Né? E aqui voltando na página. Você pode ver a meia de Taekwondo. A meia de Taekwondo. 92 reais. E não tem a mesma qualidade que essa meia. Então se eu fizer uma rápida conta. Aqui, né? Voltar aqui na página. Vou abrir aqui a calculadora. Né? Deixa eu reduzir um pouquinho aqui que tá muito grande. Prometo a vocês que em breve eu vou tá gravando isso com... Direto da tela, tá gente? Pra não ficar abrindo aqui o notebook na frente de vocês. Eu acho que não é muito necessário. Nem é muito legal. Mas vamos lá. 82 reais. Mais 92 reais. 174 reais. E eu gastei nesse aqui. Nesse aqui. 71 reais e 4 centavos. Ou seja. Com o valor que eu paguei. É... O valor que eu pagaria comprando o par de luva e meia. Nesse site aqui. Eu poderia comprar dois kits desse. Ainda sobraria um dinheiro. Dava pra juntar mais um pouquinho e comprar um terceiro par. E não tem a mesma qualidade. Eu volto a informar. Não tem a qualidade que esse tem. É inacreditável e surreal. Isso é só pra vocês terem um pouquinho de ideia. Tá? Do que é a carga tributária do nosso país. Né? E isso não é culpa dessa loja. Dessa marca especificamente do Sul Esporte. Eu poderia citar outras aqui. Poderia citar a Kwon. A Daedo. São marcas internacionais. Que são até um pouco mais caros os produtos aqui no Brasil. Um par de luvas da Kwon, por exemplo. Sai a 100 reais. Isso é pra você ter uma ideia. Do quanto que nós brasileiros pagamos de tributos. É óbvio que essa empresa Sul Esporte coloca o valor da luva nesse valor porque o preço, o imposto que ele paga, o preço da matéria-prima é surreal. Então ele acaba encarecendo um pouco o produto dele pra conseguir ter algum lucro, né? E uma coisa que veio da China, né? Com frete praticamente grátis aqui pro Brasil. Foi esse preço de 70 reais e 4 centavos. Tá? É uma coisa importante. Eu não fui tributado nessa compra. Né? Não houve uma tributação de imposto de importação. Mas eu garanto a você que se houvesse a tributação, ficaria algo em torno de 50 reais, 40 reais que eu teria que pagar de tributo. Que juntando com esse valor que eu paguei, né? De 71 reais, daria uns 121 reais e 4 centavos. Ainda assim, é mais barato do que comprar aqui no Brasil. Ou seja, você sendo tributado ou não, você vai estar pagando um valor muito barato. Muito mais barato do que comprando aqui no Brasil. Sem dúvida. Tá? E termino aqui esse unboxing, esse review. Quem gostou, curte. Tá? Em breve eu vou estar postando outros vídeos de outras compras que eu vou fazendo, dos produtos que eu vou abrindo. Tá? E vou mostrando aqui pra vocês. Tá? Não vai ter só tecondo, não. Vai ter eletrônico, vai ter tudo que eu gosto de comprar. Todas as coisas que... Todos os comuns. Não sou uma pessoa muito consumista, mas... São produtos que eu uso no meu dia a dia. Então, eu vou estar fazendo um unboxing com vocês aqui. Tá? Espero que tenham gostado. Curte o vídeo aí. Já assina o canal. Tá? E em breve estamos de volta. Valeu, galera. Um abraço. Fui.